É da boa, perna que acabou, não tem coisa melhor não viu, aí Valentão, o que é que é isso aí moleque? Nossa, o gênio da lâmpada, eu sou o gênio da lâmpada e você tem direito a três pedidos, me dei bem, a lâmpada é minha, cala a boca moleque, de quem é a lâmpada? A lâmpada é minha, a lâmpada é minha, ah moleque, agora tu vai levar um cocão, não há motivo para a briga, eu tenho a solução, já que vocês dois estão dizendo que são os donos da lâmpada, vou conceder um pedido para cada um, não, 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 peraí, não eram três pedidos? Pô, um pedido só, vou sair no prejuízo, deixa de ser zoíudo, o que você está chamando de zoíudo rapá? Já chega, como eu estou de bom humor hoje, vou fazer o seguinte, vou conceder um pedido para cada um e o que um pedir, o outro também ganha, que papo é esse mano? Se você pedir para ser o homem mais forte do mundo, os dois serão os homens mais fortes do mundo, se ele pedir um carro, os dois terão um carro, mas lembre-se, ainda assim será somente um pedido para cada um. Ah, agora eu entendi, entendi tudo, se eu pedir um carro, se eu pedir um lápis... Primeiro eu vou garantir birita para o resto da minha vida, e depois eu obrigo aquele moleque a pedir o que eu quiser, eu quero uma garrafa de birita mágica, que ela esteja sempre cheia da birita que eu quiser, que eu desejar, seu desejo é uma ordem. Mas também ganhou uma garrafa? Isso é mágico? Vale o nome de uma bebida? Vinho? Que isso rapaz, eu não estou acreditando não mano, é birita para o resto da vida, estou bem na fita. Minha mulher está com defeito. Tu é trouxa mesmo, só funciona com bebida alcoólica, mané. Minha mulher, não quero isso não. Eu não acredito velho, tu quebrou a parada mano. Vinho mesmo, não gosto de bebida alcoólica, eu quero... Cala a boca! Andi, faça logo o seu pedido, dá um tempinho da lamparina. Ô moleque, está vendo essa mão aqui? Pois é, se tu não quiser ver essa mão aqui no meio dos seus dentes, quebrando seus dentes e tudo, você pede para o gente ficar rico, muito rico. O pedido só se realiza quando ele é feito de coração. Ah, qual é que é mano? Quem é que não quer ficar rico na vida? Andi moleque, pede para ficar rico. Pede logo rapaz. Andi, não me mate não, eu quero ser rico, eu quero ser rico, eu quero ser rico. O meu bolso ainda está vazio. Eu avisei, o desejo só funciona quando ele é feito de coração. Quer saber de uma coisa? Ficam vocês dois por aí que eu vou curtir a vida, vou tomar minha cachaça. Safona. Não aguardarás o pedido do rapaz, afinal o que ele ganhar, você também ganhará. Esperar, isso aí não bate bem na cabeça não, vai pedir bobeira com certeza. Vai curtir, mano. Nossa, eu nunca vi o Valentão tão feliz. Ah, eu preciso voltar para o meu sono de 3 mil anos. Andi rapaz, faça o seu pedido. Andi, que é bom. Eu quero... É, o que eu vou beber agora? Cerveja. Caraca, já vem gelada, mano. Ah, estou bem na fita. Está com um gol de toddy? Não estou acreditando, cara. Vinho. É, estou cheirando o vinho. Eu não estou acreditando. Gol de toddy? Cachaça. Não é possível, cara. Não é que tem que ser cachaça. Nossa, cheirinho da marvada. É cachaça? É cachaça. Não é possível. O que está acontecendo? Ah, moleque. Andi rapaz, faça o seu pedido. Não, não. Qualquer coisa que eu beber, qualquer litro, eu quero que tenha gosto de toddy. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando.